Amados, a gloriosa paz do Senhor. Ei, este Covid já está nos saturando, já está nos incomodando. O paz faz muito tempo que eles estão nos incomodando. Mas o porquê? Você sabe por que nós estamos passando por esse problema, por essas dificuldades, por esse tratamento de Deus, digamos assim? Porque Deus quer ver você do lado dEle, o adorando, o glorificando, o louvando, o exaltando. E na verdade, Deus está fazendo o quê? Porque Deus está tratando o povo de um modo, o agir de Deus é lindo. Individualmente, Deus trata, Deus age de forma que Ele quer. E na verdade, o que Ele está fazendo? Pensem, nós ficamos o dia todo, Covid isso, Covid aquilo, Covid tal, Covid lá, Covid morreu tantas pessoas, morreu quantas pessoas morreram, morreram inúmeras pessoas. Mas quem está dando poder para esse Covid somos nós. Não fique falando, evidenciando tanto o Covid. Antes, glorifique e exalte o nome do Senhor teu Deus. Entenderam, né? A boca fala do que o coração está cheio. Cuidado, não fique falando tanto do Covid. Antes, fale do amor de Deus e Jesus Cristo ter morrido por você na cruz do Calvário. Vou deixar eles um toque para a honra, glória, louvor e adoração do nosso Deus. Não fique anunciando, propagando, no caso, esse Covid. Antes, glorifique e exalte o nome do Senhor teu Deus para a honra, glória, louvor e adoração. Quer uma bênção? Fale os milagres que o Senhor fez para você. Fale, anuncie Jesus Cristo. Pregue a Jesus Cristo. Em nome de Jesus, uma boa noite. Tchau, tchau, tchau.